Estamos prestes a fazer a primeira emissão de rádio num balão de arquete. A Joana Marques fica em terra. Ela vai ficar sozinha aqui neste descampado. Não faz mal, digo bem, digo bem, eu vou ficar aqui a dizer-vos adeus. Eduardo Madeira, que trouxe a mulher e a filha. A experiência de família, como é que está a ser? Está a ser ótimo. A gente não está aqui. É bom sinal. Olá. Vai ser difícil recordar exatamente a experiência de quem é estar aqui. É incrível, dá vontade de voltar a fazer, trazer cá pessoas, quem gostamos para partilhar. Patrícia, o que é que tens a dizer sobre esta experiência? Está a ser incrível, de facto, esta vista é maravilhosa. Uma paz, uma tranquilidade aqui. Para Mário e Daniela, como é que está a correr a experiência? Está a ser incrível, isto é uma janela para o mundo, não é? Calema ao vivo. Há um vivo num balão. Ah, vão tocar no ar. Vão tocar concerto mais alto de sempre. O Gonçalo, digo isso. Maravilhoso, maravilhoso. E aí